Comecei... Que que ele disse? Falou nada não, sumiu. Ah, que lixo. Lichão, que lixão. Tem guerra? Que bom. Cara, muito lixo. Praia, até. Eu me pergunto em casa. Feda... Comupa, então eu vou67. Hombre deste ano. Só quero olhar uma 어디? Que que tem ali? Qualquer invitation? É? Gol e seguiu. O que é isso? Eita Arroba Ei E a like, uma da folha bolsa Tem toque na minha cadeira gamer, só que não Play, play O menino ta fumando ali Não, não, esse bicho é doente, relax Doente 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 É, o crime é nóis. Ah não, culetes hein, não culetes, tá ligado? Opa. Opa. Jesus. Ih, cadê o time de ruche boa desse jogo, velho? Eu já tô de boa já. Se togue. Trapaítaí. Oh. Tô, tô sem coronha. Ah, vou te alimbar. Alguém tem gel. Tem gel, hein? Eu já aprendi a botar gel rápido, velho, cê louco. Esse é emulador. Já ia falar, pique é emulador, ele se lembra que o cara é emulador. Já é o estilo emulador, velho, mas é emulador mesmo. Aí, ó, o black aí, ó. O cara vendo aqui. Tá sem arma de rugiu? Tô com a 12 lixo. Tem uma P40 animada. Caraca, mano. O black é muito lixo, mano. O bicho faz tudo de tudo. Mas pegou a P40 já. Muito lixo, mano. E aí? E aí? Oh, na hora... Por dentro com uma... Ainda bem, achei um gelinho, né? Menino com uma p... Beleza Calma, é a merda que eu só vejo aqui um bagulho Só para a mínima da aula Ai 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 Não pode falar palavrão na live não velho Quenta ai velho, palavrão é proibido Quem ta falando palavrão mano? Tu mesmo Eu? Ih, esqueceu já velho, ah não Ih, cala Que moleque você é boze Ai, você é boze, palavrão pesado Não sabia não. Vou desocupar e tirar essa porra no grupo. Ah, acho que tem bombos aqui, uma Jones. Vamos aqui. Um gelzinho também. Ah, um gelzinho. Tô com um gel, uma granada e uma mina. Não dá para aqui, vai não. Minha 340 tá quase e full. Ih, ai tô que lixo. Não, 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 não. É que nem toque naquele dia. Ei, com uma barulha. Só toque lixo. Gumi, eu... Daqui a pouco aparece ali. Pelo menos ativo o toque. Caraca, não sei por onde. O Winnie tá falando, mano. Pera aí. Vou pegar a descer. Tem cara onde, mano? Vai ser. Em cima? Em cima do toque? Não. Não. Matou, matou. Não. Vamos aqui. Pula, pula. Não, eu tiro nesse cara. Papo. Era só uma? É não. O cara não morreu direto. Mano, o cara é muito burro aí. Ih, deixa eu ativar pra mim aí. Eita, a caixa de loot do cara. Cadê o loot? Matou dois? Só um. Pula. Ah, eu vou subir faca aqui, né, moro? Vou pegar uma poxa de loot. Tá com preguiça, hein? Quer te planar a dona? Tô, não. Ah, não vou voltar até mim, não. Tô com preguiça, né? Pô, vou ver se eu achar algum por aqui. É um drop ou é um caminhão? Caminhão muito bom. É um caminhão. Ah, tá bom. Pula, mano, eu acho que isso é um carro monstro, véi. Acho que não tô mais, né? Só acho, véi. Não tenho certeza nem. Parece. Tem quatro roda, mano. Acho que é um caminhão mesmo. Sei lá, tem quatro roda de qualquer jeito. Pega um caminhão mesmo, na moral. Olha lá os três eixos daí, lá. Ei, mano. Briga na live por causa de um carro agora. Que legal. Mas não, caminhão, mano. Esse zica vai dar boa nesse bicho aí, na moral. Que doente. Que doente. Que doente. Próxima sexta área que eu marquei. Viu. Próxima sexta área que eu marquei. ai. Ah, eu voltei. Bate o ca stato neito aí! Aonde? Lá no farol ara? Lá no farol. Silence. Caraca, atira, que doido. Deu umas três baladas nele, velho. Não deu o capo. A porra. Mataram? Ah, cadê o... Ah, olha o Splatizado. Derrubiu o da guarita. Derrubou. Derrubbei. Tem um aí na frente, viado. Um bagulhinho, ó. Derrubbei. Pra tela do farol, hein, velho. Tá na negativa lá, mano. Lá em 105. Não, é o do farol? Olha lá, olha lá, ó. É, o do farol mesmo. O farol tá aqui. Derrubbei, deu o escapa. Não tá. Caralho, tô amassando, filho. Cê é louco. Falta só um, mano. Cadê, cadê? Matou? Não, não, é uma safe. Quem viu, quem viu. Ai, que lixo pra porra. Só capa, só capa. Deixa a minha grossa ali, velho. Vai, sai. Pode pegar tudo. Só não pode pegar na minha grossa. Que aí é mal. Deixa eu ver como é que tá no YouTube aqui, essa pô. Vou pegar essa pistola dentro de cura aqui, né? Ah, eu vou pegar essa gripada da live, certeza. Comecinho. Tá gripada. Tá gripada, filho. Isso é o outro. Opa. Um bipódio ali. Poxa, tava de silenciador. Não tava, não. Ele, meu silenciador. Ah, não tava, não, namoro. Mano, o Zé Ruelo ali pegou meu cartucho 3. Ih, o Zé Ruelo ali, hein. É Black, não. Zé Ruelo ali. Eita, Zé Ruelo ali. Eita, Zé Ruelo ali. Fica doente, filho. E aí vai, tô fudindo feliz. Oxi. Gustavo, essa porra. É, velho. Pode subir a arma, não? Ah, não trocou de novo. Vou entrar nesse drone aqui, velho. Ver se tem cara. Moral. Ó o bala. Ó o drone, moço. Eita, o drone largado é um. Tem ninguém, não. Ih, ó. E drop aqui, moço. Do lado do caminhão, moço. Puxa, o cara ali, ó. Ai. Matou? Meu casal, bravo. Dois, dois, dois. Eu acho. Vou loteando aqui, velho. Vou pegar a Rambon. Dropei, brosa e coronha 3 aqui. Pegar a Rambon. Pegar a Rambon. Vai, vem, vem. Deu uma meada. Tô indo, tô indo. Faz a posição dos caras, velho. Tá aqui dentro, tô dentro da casa. Tô vindo, tô vindo, tô vindo. Puxa, velho. Tô jogando granada. Tô em cima aqui já. Ó o botão de enganar. Babou? Ah, foi bonito mesmo. Isso aí. Ah, eu pinei tudo, velho. Mereci nem matar. Aí, ó. Você trancou o outro. Não. Deu uma daninha nele. Ah, que lixos, velho. Beleza. Pulou pra morte. E... Ah, que lixos. 4x só, droga. Deu essa 4x aí. Pode ficar, né? Ah, eu vou jogar, né? Ah, mano. Você não sabe usar, não. Deixa pra mim. Ah, beleza. O cara aqui faz sim, saiu no zap. É aqui sobrando aqui sim. Tem o que sobrando contigo? Eita, sim, se envolvou nessa porra. O que? Tropei, tropei. O cara aqui na... Subindo aqui. Ah, desvolvou. Valeu, valeu. Na onde? Pular daquele vela. Ah, não. Você tem papo demais, na moral. Tem mais um, tem mais um. Desenvolvou. Olha aqui. Doze do capeta. Ah, tem que papar um, pelo menos, né, velho? Papar um. Se quiser papo meu, papo deles. Que isso? Iiii. Opa. Ai. Opa, danje, moço. Opa, danje, ó. Danje? Beleza, velho. O garros, só o garros. Nem falo danje aqui. Mano, até eu certeza não vai ter cara em cima de um saco, pera. Poxa, eu tô mais indo o save. Dez nego vivo ali ainda. É dez nego, é doze. Vou ligar pra bola de SMG aí, velho. E aí, tem cara atirando aqui na frente. Ih, a trocação insana aqui. A minha dove. Ih, papei duas kills. Caraca. Caraca. 90 bat já. Papado. Ih. Os cara, os cara, papo, eu tenho que passar também. Claro, pra parar de sete kill meu aí, agora, hein? Sete kill? Não foi não. Tá bom, poxa. Então cê tá... É o bicho mesmo, hein, doze. Não, claro não, não. Por causa de panando aí, velho. Mata aí, velho. Luciano. Ele tá aí nas suas costas, velho. E aí, tá ali lá. Nossa, que bicho. Ah, eu vou morrer. Corre. Não, eu morri. É, foi eliminado. Alguém tem pistolinha de cura? Pistolinha de cura? Eu não. Atire em mim, atire em black. Não dá tempo não, cara. Deixa eu chegar. Não dá tempo não, deixa, deixa, deixa. Tá muito longe. Tá bom ou não? Matei só um, meu de... Quase que eu morro também, filho. Cê é louco. Cheguei, mano. Cadê o bicho? Ali, que pôs caras. Ih, tem gel ali... 105. Mano, eu morro, sei lá, da minha mãe ali, entra na live do Gilzeira. Ué, eu falei? Eu. Fica na escola aí também, né? Tá baixando. Caralho, mano, o cara tá muito miado, velho. São dois, hein? Tá esses dois, grude. A ralde do Gilzeira com 7 kills e o... Como é que é o nome dele? Toy? Que bem que é o Toy? É, o Toy. É o pai. 6 kills, Toy e a menina é bom. Papou tudo, velho. Ah não, gente. Ai, tomou muito dano. Um tiro, gente. É um tiro. É um tiro. Que eu fiz nada, filha. Matei um só. Eu acho que o cara te matava bem. Entra aí, eu vou entrar, peraí. Entra aí, entra aí. Entra aí, entra, entra. Não sinto não, velho. A mamãe mandou eu escolher esse daqui. Ih, lixos. Esse daqui. E agora vai lima aí. Lima e uel, lima e uel. Ah, oba. Bora, velho. Entra logo. Se inscreve, não é nada. Deixa o livezinho. Pode ir ao live aqui, velho. Ei. Vamos dizer como é de chato. Poxa, que coisa. Deixa o live. Ah, oba. Viu? Live do YouTube. Deixa eu bater a live pros caras, velho. Ih, não demorou demais. Demorou. Tem moleque. Se maquiar ainda. Olha o tanto. O que? Agora tem o greco, uel e lima pra jogar. Tá sobrando agora. Ó. Quem entrar primeiro vai. Amei todo mundo, velho. Quem entrar primeiro vai, velho. Compartilhar a live aqui pros caras, velho. Vou pra aí, velho. Ah, não. Vem reclamar, não. Vai se escravar, não. Chama esse moleque aí, não, Gil. Dá bando esse moleque aí, Gil. Tá reclamando, velho. Cala a boca. Dá bando esse moleque aí, Gil. Eu vou botar. Dá bando esse moleque aí, velho. 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 Ó o botizinho. Tá morra, velho. Vamos lá, que chato. Eita. Caramba, você ficou aí, seu caralho. O cara tá andando nisso, velho. O cara tá andando a boiá aqui, velho. O cara tá andando o link lá. Eu vou compartilhar com a amiga minha. Ela tem outro. Pera, eu vou mandar pra cima. Arroba. Deixa o like. Se inscreve no canal. Vou mandar meu opa. Pera, eu ia falar alguma coisa aí, só por cima, mano. É sim, mano. Manda salve. Manda salve. Manda salve aí, manda salve pro Ine aí. Manda salve aí. Vou botar. Não balei, do cito. Manda salve. Passa uma boa, irmã. Manda salve aí, manda salve. Pra ela. Passa bem. Salve pra mãe do Ine. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa, já é. Aí, é que dá tudo pra gente, ó. Jordan me lembra. Jordan me lembra aquele pênis, mano. Pula aí, velho. Caramba, ele morreu. Pula aí, mano. Na moral. Tu sabe qual é a praia que tem? Ah, bem a tua, mano. Só a rotanda que tem até fez, né? É difícil, eu acho bonito. Na moral. É, é tu e ninguém fala nada. Jordan. Bem, não sei. Parece que é louco, entendi o robô, mano. Não entendo, não. Sua vida. Também, também. Fica estranho aí, grego. Relaxa, velho. Sua insta-player. É normal, então, é normal. Por isso que dá esses caras que moram em águas lindas aí, ó. Moleque fala que... Que Jordan é feito. Deficiência. E aí, moleque. Coisa de boy. Deficiência no... Ah. Coisa de boy. Ih, tá. Ih. Coisa de boy. Coisa de boy. Coisa de boy. Um digital. Coisa de boy. Coisa de boy. Agora que eu comecei com os caras aí. Droga não. Eu roubo. Cê vai. Chega aqui, cê não passa... Que é, grego? Cê tá rindo aí, velho. Chega aqui, cê não passa duas semanas que cê tendo, sim. Ah, vai pra lanche daqui. Vou te roubar, ó. Vou te roubar, ó. E vai mesmo. Onde é que cê mora, meu filho? Ninguém mora aí. Tá bom, coa moleque. O cara tem que andar pelado aí pra não ser roubado, então. É... Ih, meu. Aí não tem nem... Não tem nem... Gente que mora aí. Cê fica nesse. Fica nem em duas horas. Nossa, mora no mato, moleque. Ih, os caras aí não sabem nem o que que é roubado. Tá achando que eu sou louquinha, velho. Mandar o que o cara não sabe nem o que que é roubado. Não sabe nem o que que é Jordan, hein. Fala a boca. É. Parizante feio do cara, hein. Fala a boca, moleque. É feio, vamos roubar pra quê? Mandar o que, grego? Mandar o que, grego? Ah, minha feia. Ah, é, é, é. Salve para o Snow. O que é feio? Salve para o pareco do careca aí, ó. Mas é pro Afeite, dá a Mizona aí. Aí é brabo, aí é brabo. Aquele verdinho que eu mandei. Tio Jacinto Leite. Brabão, brabão, brabão. É o que? Ah, é, mano. Manda um salve para o meu tio. Brabão, brabão. Ih, safado. Olha o Gil, gadão. Safado esse bicho aqui, ó. Ele mandou mandar um salve para o Jacinto Leite no... No rei. Olha esse meu bicho, velho. Manda um salve para os teus fãs, velho. O grego? Mandar um salve para o Jacinto. Mandar um salve para o Jacinto, aí, mano. Jacinto, hein, gente. É, gente, mano. Chega lá, tá lá, tia do greco. Mãe do greco. Os irmãos do greco. Ela chegando atiram o Leite aí, ó. Esquim dos greco. Mata o cara. Ó, chutei mesmo, achei que era zoeiro. Ah, mano, deixou um tiro aí, velho. Cadê? Foi pra lá. Ah, não, já vai chorar, velho. Aí, pra ti. Deixei um tiro aí, velho. O que é isso? É um bootzinho, na moral. É um bootzinho. Eu fui inventar de... Cagou o palco, cagou o palco. Fui inventar de... A primeira, velho. Outro, velho. Ainda pegamos pela 13. Ah, não. Do H2. Será que é? Deixa eu diminuir aqui. Ela botou em Z1, então. Ela botou em Z1. Botizinho, botizinho. Pegou de troleiro aí pra cloque. Botizinho. Ó, o que é quando tu faz lá, já tem quanto é grande, tu tem que maneirar, velho. Para ver o que você fala, tá ligado? Tipo, chamar os de boot, essas coisas, mano. Se influencia. É um bootzinho. É um bootzinho. É um bootzinho. É um bootzinho, é um bootzinho. É um bootzinho, é um bootzinho. Desumilde. É um bootzinho. Alguém tá com... Tá com o colete 2 aí. Pomeu capa aqui. Pomeu capa aí, pelo amor de Deus. É que moleque lixo, mano. Olha o bicho ainda pegou meu capa 2, mano. Olha aí, velho. Olha o brinco mandando lima aquela boca aqui, velho. Na moral. Vai ser bolso, filho. Caiu não salvou, não. 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 Olha meu filme, velho. Meu Deus. Agora que eu vi, mano. Deve ser a qualidade da live aí, né, não? Deve ser tudo nessa porra. Eu vou ter que diminuir, né? Tá o que? Tá fazendo no YouTube também, viu? Tô fazendo os dois, mano. Tá travando, Gil? É o ping, viado. Ah lá, 281. Tá feio. Fica ruim. É, a qualidade é um pouquinho. Mas não é os mega que conta, não. Pô, é a velocidade de upload. Upload. Nossa, eu sou inteligente. Pô, mas dá pra fazer de boa. Tem dia, pô. Do nada fica ruim, pô. Pô, eu vou mostrar com vocês falar em inglês. Peraí, gente. Podia diminuir a qualidade aqui, né, moral. Ó o cara subiado lá, na frente, lá. Ó o bootzinho, velho. Bootzinho, mano. Bootzinho. Bootzinho, cagou pro canal, pô, velho. Cagou. Ah, não, mochinha, tem gente assistindo, velho. Taca um já pra mim, velho. Taca um já pra mim, tá aí. Eita, tá subindo de força, hein? Mata o cara, velho. Aqui na minha árvore. Tá de costas pra tu, Welwell. De costas pra tu, Welwell. Boa, feita aí. Peraí, peraí. Tá de costas pra tu, Welwell. Taca um já pra as costas, tá aí. Taca um já pra as costas, tá aí. Boa, moleque. Nossa, ainda tô largado. Pra sacar o dos caras aí, velho. Tá ouvindo aqui de bocão, velho. Cara, ainda tô largado, não é possível. Ó o snow, velho. B-Capa de 80, tá aí. Cês tão me ouvindo aí, velho, namorão? Tá, vamos cá, velho. Ah, pode crer. A trocação aqui tá insana. Matou, matou? B-Capa nesse aí, velho. Ó o garão, hein. Tem um bootchism correndo aqui. Na onde, na onde? Tá do céu ainda, né? Tá correndo aí. Tô metido o pé aí, que cês nem veram. Ih, tô vendo ele aqui na garagem. É. Tá comigo, tá comigo. Tinha pra mim, tinha pra mim. Ok? Olha, mano, não entendi nada, velho. Que lag é esse? Matou. Matei. Ah, bloqueei cê é bruto, velho. Meu Deus, meu lag. Ela tem que... É, não tem graça, não. Tem que diminuir, velho, na moral. Fica quieto, Prato. Fica quieto, Prato. Ela chorando ali. Não, moleque doente. Ah, omba. Protejou pra minhas costas. Protejou pra minhas costas, Tô. Botejou pra minhas costas, Tô. Ah, omba. Já tá certo. Ai, ai, ai. Só o pé tá pra cair. Não, não, não. É o próximo ano, não passa o carro, não. É bom que todo mundo morre. Mas será que é butizinho, meu butizinho? Butizinho, butizinho, butizinho. Deixa eu loot pra mim. Deixa eu loot pra mim. Pera, lixo. Não é que passa a carro. Quando eu não passa, eu já vou também. Não, deixa eu loot pra mim. Deixa eu loot pra mim. Não, 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 não. Ah, não, não. Deixa eu loot, deixa eu loot. Agora desceu um pouco essa porra. Poxa, onde que o Gio... É o Gio? Quem é que tá ali atrás? É o Gio. Ih, olha esses caras, velho. Ô, Gio, onde que tá, velho? Para de reclamar, velho. Ah, não. Cala a boca aí, moleque. Cala a boca aí. Poxa, eu tô olhando a live. Tô olhando a qualidade, velho. Porque o Jogio fala... Ah, não, velho. Não, não, não. Qualidade tá boa, qualidade tá boa. Nem a live você faz. Mas o Jogio tá bom, mas o Jogio tá bom. Bota outra coisa na costa? Como assim, Greg? O que você tá falando, mano? Eu mando o Greg falar, o que? O Greg tá falando, mano, na moral. Manda o Greg caçar o que eu faz esse. O que o Greg quer assistir live aí, nossa, velho. Chico, Chico, velho. Fala assim não, mano. Que os outros saem também, velho, na moral. Chico, Chico. Qual é o título que você botou, Gil? Eu botei squad rankeado, mano. Personalizado. Eu tenho que colocar personalizado logo é no início. Chamar logo a atenção. Agora ficou bom, agora, mano. Não, ninguém fit card pra quem mandar. Mas é sério, né? Não é brincando, não. Eu vou ganhar fit card, né? Se tiver muito cara na live, não é fácil personalizado. E assim, na boca, filho, tem cara que se lasque, moleque. Não, não. Botar o que, Greg, fala aí. Só que o cara na minha frente, filho. Então, é isso aí. Mano, o que eu souber não morre, Gil, Gil. Meu Deus do céu. Oxi. Eu souber não morre aí, morre aí. Meu Deus do céu, porque você não fala que o cara tá aqui em cima pra... Não, não, não falta chão. Morreu todo mundo. É, mano. Tá vindo aqui de bocão, mira aqui pra baixo, Gil. Não, tá não. Já era, Gil, já era, Gil. Trabalha pra todo mundo aí. Meu Deus do céu. Meu Deus, mano. Para de reformar. Eu falei que o cara tava corta, você ficou mexendo os caras. Ah, eu não falo não. Simão, simão, simão. Simão, simão, simão. Não, Gil, faz granada, Gil. Olha o lag, viado. Tô lagado. Tô vivo ainda, mano. Olha isso. Chegou outro squad, filho. Meu Deus do céu. Que que é isso, mano? Boa, Gil. Jogou muito, jogou muito. Não, 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 não. Tá ruimzão, foi lá, velho. Moral. Jogou muito, jogou muito. Caraca, mano. Diminui a qualidade aqui, velho. Calma aí, Gil. Pô, deixa eu mandar live ali pra bichinha ali. Calma aí, pô. Tem que ver se vai dar certo. Vê aí, vê aí, vê aí, vê aí. Se só eu vou chamar o grupo. Calma aí. Ai, que ruim. Calma aí, calma aí. Eu já vou brotar. No marido, eu tenho dinheiro. Fica caralho. Quem vai pagar meu, açaí? Vou segurar aqui, velho. Toma aí. Ah, oba. Caralho, molequinha, que mata... Chizinho, velho. Fala a boca, calma. Meu Deus do céu, é uma coisa demais.